A cirurgia de dentes inclusos é um dos tratamentos mais executados na nossa prática clínica diária. É uma técnica operatória que exige conhecimentos das ciências médicas básicas, como a anatomia, a fisiologia, a farmacologia, a clínica médica, mas também conhecimentos avançados da técnica cirúrgica médica ou dentária. É um curso que conta com a parceria estratégica do Hospital dos Sangues. É composto por um corpo clínico e docente de renome, com elevada experiência clínica e multidisciplinar, com o qual os estudantes poderão aprender através de simulações de casos clínicos, bem como de casos clínicos reais. Convidamos-o por isso a vir conhecer o curso de especialização clínica em cirurgia de dentes inclusos da Universidade Europeia.